Essa é uma daquelas exposições que, para fazer sentido, o visitante tem que estar disposto a viver novas experiências. É que os quadros são, na verdade, fotografias em alto relevo, imagens para serem tocadas. A técnica se chama tactografia. Foi usada pelo fotógrafo paulista Gabriel Bonfim, que pensou na experiência dos cegos em exposições artísticas para criar a mostra. Toda voltada ao portador de deficiência visual. Ela tem um respeito pelas pessoas. Eu acho isso muito delicado do Gabriel, quando ele monta uma exposição onde ele coloca piso tátil, ele coloca a legenda em braile, ele dá acessibilidade até para quem não alcança as obras, que tem ali um legozinho que as crianças podem subir para poder tocar as obras. Isso é realmente um presente, um presente para a cidade. As fotos transformadas em telas chamaram a atenção do seu Josué. O aposentado, apaixonado por fotografia, está perdendo a visão para diabetes. Quem tem baixa visão ou não tem visão, ela não vai saber o que a tela ou a obra está expressando, porque nós temos que sentir, os nossos olhos são os dedos, a mão. As fotos tridimensionais mostram o tenor italiano Andrea Bocelli e o bailarino catarinense Denis Vieira. Embora tenha sido pensada para quem não enxerga ou tem algum problema de visão, a exposição é para todos, sem exceções. A ideia é incluir também quem enxerga, que com a ajuda de vendas pode apreciar as imagens só com o auxílio das mãos. Para nós é uma maneira diferente sentir, olhar com as mãos. Por que você se emocionou? Porque eu me lembrei das pessoas que não enxergam e quanta dificuldade eles têm no dia a dia na vida deles. É um aprendizado muito bom. Música 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 Música